Três orações a São Cipriano, proteção, dinheiro e vitórias. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Oração para proteção, São Cipriano, que pela graça divina vos convertestes à fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que possuístes os mais altos segredos da magia, construí agora um refúgio para mim contra meus inimigos e suas ações nefastas e malignas. Pelo merecimento que alcançastes, perante Deus Criador do céu e da terra, anulai as obras malignas, fruto do ódio, os trabalhos que os corações empedernidos tenham feito, ou venham a fazer contra minha pessoa e contra minha casa. Com a permissão do Altíssimo Senhor Deus, atendei a minha prece e vinde em meu socorro, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Oração para ganhar dinheiro, salve São Cipriano. Fazei que muito dinheiro, riqueza e fortuna, fiquem para sempre comigo. São Cipriano Trazei muito dinheiro, riqueza e fortuna para mim. Assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toca, a cabra berra. Assim tu, São Cipriano, há de trazer muito dinheiro, riqueza e fortuna para mim. Assim como o sol aparece, a chuva cai, faça São Cipriano o dinheiro, a riqueza e a fortuna serem dominados por mim. Assim seja. Preso debaixo do meu pé esquerdo, com dois olhos vejo o dinheiro, a riqueza e a fortuna. Com três eu prendo o dinheiro, a riqueza e a fortuna. Com o meu anjo da guarda, peço que muito dinheiro, riqueza e fortuna venham até mim. Como uma cobra rastejante, que o dinheiro, a riqueza e a fortuna, só se sintam bem perto de mim. Que não consigam ficar com quem não merece. Que não fiquem com nenhuma outra pessoa, que não seja eu. Que atendam todas as minhas vontades, comprando o que eu quiser, gastando como eu queira. Que nunca me façam sofrer por ficar sem o dinheiro. Que quando eu durma e acorde, sempre o dinheiro, a riqueza e a fortuna estejam dentro da minha casa, da minha bolsa, do meu bolso, da minha empresa, ou onde eu estiver. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna, não consigam estar longe de mim. Que seus valores sejam sempre altos, muito altos, voltados só para mim. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna, São Cipriano, sejam muito valiosos para mim. Que assim seja. Amém. Invocação para vitórias Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus, que é todo poderoso, te abençoe e te proteja, e na fé, conceda-lhe as graças que estás necessitando, através da poderosa intercessão de Maria Santíssima, a quem o Senhor nada nega, no poderoso nome de Jesus. Amém. 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 Amém.